Imagine um fundo imobiliário que passou quase uma década pagando religiosamente rendimentos sem falhar todos os meses e uma vez por ano esses rendimentos eram corrigidos para cima sempre pela inflação. Até que num passado recente chegou o momento de revisionar esse contrato de locação. Essa revisão trouxe o valor do aluguel para baixo. A renda deste fundo imobiliário caiu mais de 15% e a cota desse fundo imobiliário se desvalorizou. Tudo isso acabou assustando alguns investidores que fizeram a escolha olhando simplesmente variáveis isoladas como PVP ou dividend yield. Esse não é o modo correto de fazer seleção de fundos imobiliários. Existe uma análise que vai para muito além desses indicadores de forma isolada. Você tem que selecionar e avaliar diversas variáveis de forma qualitativa e quantitativa. Porque nos fundos imobiliários você vai encontrar um poder único, raro. Você investe o seu dinheiro e ele te gera a valorização do capital, onde você está multiplicando o seu patrimônio e principalmente a renda mensal, pingando ali todos os meses na sua conta. Sua renda mensal pode multiplicar se você fizer uma escolha mais segura. Simplesmente aprendendo a investir corretamente nos fundos imobiliários, observando as boas variáveis a serem analisadas. Eu vou trazer para você as habilidades que eu desenvolvi em quase 20 anos atuando no mercado financeiro. Trabalhei no maior fundo de pensão de capital privado do país, na gestão de mais de um bilhão em investimentos no setor imobiliário, seja em fundos imobiliários ou ativos imobiliários de forma direta. No meu treinamento durante todo esse tempo, eu analisei no detalhe imóveis e fundos imobiliários para garantir a aposentadoria dos clientes. Então, o meu objetivo nunca é escolher o fundo, o ativo campeão do ano. O que eu quero e o que você vai aprender a fazer é estar sempre lá no topo, garantindo uma renda mensal sólida e uma valorização interessante também do seu patrimônio. Na minha Fim Class, eu vou te ensinar passo a passo, de maneira muito completa, o que você precisa aprender para investir nos melhores fundos imobiliários e fugir das pegadinhas de mercado, dos falsos pagadores de grandes dividendos. Eu tenho certeza de que você vai chegar lá. Meu nome é Ricardo Figueiredo e essa é a minha Fim Class.